Bate na palma da mão Bate na palma da mão Quem não tem cabelo não carrega a trança Quem não tem amor na Bahia não manda lembrança Quem não tem cabelo não carrega a trança Quem não tem amor na Bahia não é da lembrança Catinguelê, 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 Catinguelá Moinho da Bahia queimou, queimou, deixa queimar Moinho da Bahia queimou, queimou, deixa queimar O rio da Bahia queimou Queimou, deixa queimar Catinguelê, 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 catinguelá Catinguelê, 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 catinguelá Vem cá menina, não me apavora Não me alucina, deixa de morra Vem cá meu bem, meu amorzinho Vale por cem, o seu carinho Olê, olê, cadê você? Olê, olê, cadê você? Está na hora, até a lua Já vai embora, sai dessa rua És uma brasa, vem lá comigo Vamos pra casa, se não eu digo Olê, olê, cadê você? Olê, olê, cadê você? Olê, olê, cadê você? Olê, olê, cadê você? Bate, bate, bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma igual Obrigado! Bate na palma da mão Camarote Bate na palma da mão Todo mundo batendo com pura harmonia Bate na palma da mão 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 Bate na palma da mão